Você sabe o que é etarismo? Palavra diferente, né? Etarismo é a discriminação contra pessoas consideradas idosas, mas com base em estereótipos associados à idade. Isso acontece principalmente quando as mulheres deixam os cabelos brancos, já que a sociedade acha que mulher de cabelo branco é velha. Olha só que coisa curiosa. Mas isso tá acabando, viu? Muitas mulheres têm assumido seus cabelos brancos e confessam que a sensação é de liberdade. Cândida enfrentou a transição dos fios na pandemia. Com os salões de beleza fechados, a alternativa foi assumir o branco. O que não sabia era que ia curtir tanto o novo visual. Começou na pandemia, com os salões fechados. Eu nunca tive o hábito de fazer a coloração em casa. Eu fazia a raiz, sempre raiz. Com 25 dias eu tinha que estar colorindo a raiz, porque o crescimento dele é muito rápido, então o branco aparecia muito rápido. Então, com o fechamento dos salões no lockdown, eu fiquei sem ter o que fazer com ele. Nunca quis aceitar o branco por medo de ter uma aparência mais velha, porque pouco se usa também, a gente não vê no nosso dia a dia. E aí, com o lockdown, eu comecei a me permitir, a me enxergar, a me ver com o cabelo branco. E gostei, e aceitei, porque primeiro vem a aceitação. E aí eu não quis mais, com a abertura aos poucos das atividades, inclusive dos salões de beleza, eu não quis mais voltar a usar química. Não nesse momento. Eu sempre digo que é bom a gente ter liberdade. A liberdade de deixá-lo branco, a liberdade de deixar o cacheado, de fazer coloração. Amanhã eu posso acordar e dizer, não, não quero mais meu cabelo branco, hoje eu vou deixar ele castanho, eu vou deixar loiro, eu vou deixar preto. Não é bom a gente estar nessa prisão do que ditam as regras da sociedade, da moda. Eu não quero isso. A autoaceitação foi a parte mais fácil em todo o processo. O ruim mesmo foi ouvir comentários preconceituosos, associados ao envelhecimento. São difíceis de ouvir, mas aí quem assume o cabelo branco, o cabelo cacheado, precisa também não só ouvir, porque a gente ouve, mas também a gente tem o direito de falar. Então quando alguém chegar, você é muito jovem para ter cabelo branco. Tá, mas é a minha genética. Eu gosto do meu cabelo branco e não me incomoda. Eu sempre respondo assim, não é uma coisa que esteja me incomodando nesse momento. Eu já tenho outros problemas, né? No país, na vida da gente, o cabelo branco não me incomoda. Sempre respondo que estou feliz com o meu cabelo, do jeito que ele está. Cândida não é idosa, mas o que enfrenta é conhecido também como etarismo. É o preconceito à saúde física ou mental dos idosos. Quando mulheres decidem assumir os fios brancos, o etarismo é mais comum. Em nossa cultura, nós costumamos ver a imagem da mulher associada à sua aparência física. É como se as pessoas quantificassem o que a mulher representa pela forma com que ela está vestida, pelas caracterizações físicas, quando, na verdade, o que deveria ser levado em consideração são atributos como profissionalismo, como capacidade intelectual e outros valores. Com os homens, os fios brancos são encarados de forma diferente. Para muitas pessoas, eles são associados à elegância e amadurecimento. Entre os artistas, por exemplo, é cada vez mais comum. Quando esse processo de transição de cor é enfrentado pela mulher, é mais delicado. Principalmente por conta da nossa cultura e porque os cabelos estão muito ligados à autoestima feminina. Por isso, ter alguém que ajude nesse processo torna o caminho mais fácil. Eu digo para elas que a primeira transição que elas têm que fazer é a de cabeça, é a de pensamento, é a de entender que não é ela que não gosta dela e do cabelo branco dela. Ela foi ensinada a olhar dessa forma. E aí entra machismo, né? Porque aqui homem de cabelo branco, grisalha, charmoso e mulher não é velha, desleixada, né? Então eu sempre procuro abordar essas questões que estão em volta do tema para ela conseguir compreender isso e atravessar isso de uma maneira mais fácil, né? Então eu digo, olha, vá com carinho, se acolha. Se você estiver pronta, você vai seguindo. Lembre que toda vez que você tiver vontade de desistir, você já esteve mais longe de acabar. E se quando você acabar, você não se identificar, você não se gostar, você vai lá e pinta de novo, né? Em 45 minutos você está com o cabelo colorido de novo. Os cabelos no modo natural e brancos pedem cuidados. Mesmo sem a química, o ideal é caprichar na hidratação. É fundamental porque o cabelo branco é um cabelo que tem mais camada de cutícula, então ele tende a ser um cabelo um pouquinho mais rebelde, ele tende a ser um cabelo um pouquinho mais grosso e que precisa de um cuidado e uma atenção especial. Aí nesse caso, você vai procurar um especialista para poder te orientar em quais os cuidados você vai tomar com o seu cabelo branco e como você quer fazer a sua transição. Porque em alguns casos dá para você fazer a transição cortando, né? Que é mais fácil. E tem também outros profissionais que trabalham com a parte de cor, né? Que aí você vai... Em alguns casos dá para você trabalhar a cor do cabelo. Tipo, se o cabelo... Você usava uma coloração, mas não era uma coloração tão escura. Uma coloração ali na altura de um 7, por exemplo, que é um louro natural, dá para você fazer com o procedimento de descoloração e chegar nesse resultado de um cabelo grisalho mais rápido.